Tudo se transforma com magia Se mexe, se bota a porta, se é a peça, tu mexe Mexe, mexe, mexe com as mãos Se que é mina, mexe, mexe, mexe com as mãos Se que é mina, mexe, mexe, mexe a cabeça Vai comigo, mexe bem, se que é mina Mexe, mexe, mexe com as mãos